E meus grandes amigos do Facebook, do Youtube e do Instagram também, que acompanham o canal Mecânica Bicar Problemas todos nós temos, eu tenho, você tem, nós temos, tá? Aqui vamos tentar solucionar, Parati Turbo do seu Nelson, né? Cliente nosso aí que procurou a gente depois de uma oficina renomada, tem recusado o carro dele, alegando ser carro velho E é o que eu falo sempre pra vocês, se você segue o manual de revisão do carro, não tem carro velho ou carro novo Você detecta o problema e resolve Ouço falar muito por aí, Parati Turbo não tem válvula de alívio no cabeçote A válvula aqui, pra ser colocada, que a dela já passava direto Você vai colocar a válvula, eita, a ferramenta fugiu A ferramenta fugiu, cadê a ferramenta, cadê a ferramenta? Temos lá a ferramenta desaparecida, na ponta da ferramenta Se vocês repararem dentro dela ali, tem três dentinhos Então não bata na peça, encaixa ela bonitinha assim, ó Na ferramenta Cuidado na hora de apertar, pra não usar aquela mão de ogro Pra quebrar os três dentinhos aqui Porque você vai ter problema de pressão nos tuchos Tá bom, pessoal? Pessoalzinho esperto Galera da retífica aí, ó Que dá banho químico, esquece de trocar essa válvulazinha aqui, ó Dissolve a borrachinha aqui dentro, né? Esse cabeçote foi feito, então não tinha mais nada dentro da válvula E ela aqui, ó Ela permite passar para um lado Vem pertinho aqui, pessoal, ouvir? Ó E pro outro, não Tá? Essa é a função dessa válvula Certo? Então a gente vai encaixar ela na ferramenta aqui Ela dá um trabalhinho pra encaixar Porque os dentinhos não são perfeitos Aí você acha que isso daqui é um defeito da peça Você bate aqui em cima Você já mandou a válvula pro espaço Aí você vem e encaixa ela no buraquinho aqui, ó Mostra aqui, pessoal, aqui, ó Porque dessa aqui vai lá no fundo Tá vendo aqui, ó? Ela vai lá no fundo Senhor Loi, por gentileza, devolva a catraca aqui Não peguei não Vou pegar uma pra você Se você for dono de oficina mecânica Você vai entender esse olhar aí Garanto que você entende Isso eu garanto Adote um ajudante Perca toda a sua razão Ó Esse aqui é o torque Tá bom? Agora pra vocês que tem a mão de morsa Quer saber o torque correto? 25 N Aí mostra aqui pra gente, por gentileza Mostra aqui, mostra aqui, mostra aqui Onde ela fica lá embaixo, ó Ó lá, ó Tá vendo? E em cima ali, ó Passa o canal de óleo da polia variável Tá? Se essa válvula tiver ruim Ela não vai entrar a polia variável Porque ela vai descarregar a pressão de volta pro cárter Entendeu, meus amiguinhos inteligentes? Bando de especialistas em motor turbo Bando de gente que fala que isso aqui é carro velho Que isso daqui é só uma caixa de problema Tá? Nós vamos fazer um vídeo completinho Depois de tudo que foi feito nesse carro aqui Aí você pega essa bonitinha aqui, ó E você vai ter que recolocá-la de volta Certo? Não precisa cola Não requer prática e nem habilidade Por quê, pessoal? Porque o furo aqui é cônico, tá? Dá trabalho pra rosquear Pegou rosca? Beleza Pega a chavinha Vem aqui, ó Ó Ó Ó Tá vendo que ela começa a ficar pesada? Ó Ó Isso aqui é como um bujão de cárter Quanto mais você apertar, mais você vai sofrer pra tirar Entendeu? Ó Ó Ela ficou pesada, ó Ó Já é o suficiente Tá vendo? Ó Não adianta você meter um torquímetro aqui Porque isso aqui é cônico Entendeu? Ó Colocou Beleza Quem que vai voltar a funcionar perfeito agora? Essa válvula aqui, ó Mostra pro pessoal Essa bonitinha que eu tô com o dedão em cima aqui, ó Olha pro pessoal que fica com luvinha Ai, não Porque é vela É não sei o quê É um motor ruim Não, ó Essa bonitinha aqui, ó Volta a funcionar Volta a carregar a variável E o carro volta a ter potência Que é o que ela não tinha Agora vamos almoçar E levar a turbina pra fazer Tá? Vamos levar a turbina pra fazer Tem uma senhora folga Tem que fazer a tubulação da turbina Porque o diagnóstico desse carro aqui era motor E se vocês olhar A parte de tubulação de turbina Pra onde você passar o dedo aqui, ó Ó a quantidade de óleo, ó Como é que você vai fazer o motor Se antes fazer a turbina do carro? Sendo que tudo que envolve A linha de pressurização Tá na becada de óleo Tá? Pegou tudo na becada de óleo Aqui, ó Primeira coisa Faz turbina Desmonta tudo Desmonta coletor Lava, limpa Porra, Bira Mas o trabalho que dá isso É lógico que dá trabalho É oficina mecânica Se fosse pastelaria Era fácil Entendeu? Se todo mundo abrisse Pastelaria Lascou Ninguém tinha dinheiro E ninguém passava fome Também, né Se ia vender um pastel É um real Porque todo mundo faz É fácil Entendeu? Então dá trabalho Tem que limpar tudo Conferir a linha de injetores Limpar toda a tubulação Lavar Pelo amor de Deus Você que é mecânico Você que é reparador Você que tá entrando No mundo da mecânica Aqui tem o intercooler Tá? Remova o intercooler Como a gente fez aqui, ó Lave o intercooler Bem limpinho Pra não ficar óleo dentro Porque você faz aqui Você tira a turbina E mandou fazer A hora que a turbina Pressurizar Se tiver óleo Aqui, ó Ela vai mandar o óleo Pra dentro do motor E aí você vai falar Pro cliente Que o carro tem que fazer motor Aí você vai fazer O motor do carro Vai desmontar tudo Isso daqui O intercooler Tá cheio de óleo Quando você fizer o motor E colocar o motor de volta Funcionar e acelerar Ela vai fazer fumaça E aí você fala o que Pro cliente Ah, esse motor é ruim? Não Pega o segredinho dele Pega o manual Da montagem desse motor Como a gente achou A válvulazinha aqui Eu mostrei pra vocês Onde ela mora Porque o pessoal fala Que esse motor Não tem essa válvula E ele tem Sim Beleza? Quer ficar por dentro Do que ocorre no mundo Da mecânica? Se inscreve aí no canal Dá uma força pra gente Deixa o like aí Porque essas informações aqui Ó Vale ouro Beleza? Um abração